Item de número 4, processo 48.522.60, 2012-57. Recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidor de energia SA, em face do alto de infração 50 de 2013 da SFE, que aplicou penalidades de advertência e multa em decorrência de fiscalização, que objetivou verificar as causas e consequências das perturbações dos dias 6 de janeiro, 18 e 19 de março de 2012, que provocaram desligamentos totais das cargas do sistema elétrico da região Manaus, integrante da concessão da recorrente. Diretor Lator, doutor André Pepitone. Mediante o alto de infração número 50, que foi lavrado em 1º de julho de 2013, a Superintendência de Fiscalização da ANEL aplicou à Amazonas Energia multa no valor de R$ 5.289.000,00, e a penalidade foi aplicada por ter se constatado infrações relacionadas aos procedimentos de manutenção da concessionária, mais especificamente nas seguintes não conformidades. A N1, atuação insatisfatória do esquema de rejeição automática de carga, o HERAC, do sistema elétrico de Manaus. N4, problemas relacionados à comunicação de voz com o centro de operação do sistema durante o processo de recomposição e sincronismo dos registradores de perturbação. N4, inexistência de teleproteção nas linhas de 69KV do sistema elétrico Manaus. N5, gestão inadequada dos processos de manutenção da distribuidora. E a N6, problemas de comando remoto de disjuntores e reincidência de problemas de supervisão de equipamentos por meio do sistema aberto de gerenciamento de energia do centro de operação dos sistemas. N7, que foi falha dos equipamentos de gravação de voz durante as ocorrências e não correção das falhas de maneira celere e eficaz, haja vista que o sistema de gravação de voz ainda estava inoperante no momento da fiscalização. N8, ausência de registros cronológicos de manobras efetuadas nas instalações de registros de ocorrências verificadas no sistema elétrico da concessionária. N9, não realização de estudos nos últimos anos, expondo o sistema elétrico de Manaus às riscas e à perda de confiabilidade. Bem, a não conformidade N1 foi tipificada no artigo 6º, inciso 15º da resolução 63, que assim dispõe, constitui infração sujeita à imposição de penalidade do grupo 3. E o inciso 15º, que é provocar desligamento ou permitir a sua propagação no sistema elétrico em decorrência de falhas de planejamento ou de execução da manutenção ou da operação das instalações. Já as não conformidades N3, N4, N5, N6, N7, N8 e N9 foram tipificadas no inciso 14º, que assim dispõe, que é operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada. E o quadrão 1 apresenta o resumo das penalidades, o que totaliza os 5 milhões de reais. A mais pesada é a N1, no valor de R$ 2,312 milhões e a N9, no valor de R$ 1,056 milhões. Inconformada com a autuação pela ANEL, a Amazonas protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração. E transcorrido o prazo para a realização do juízo de reconsideração, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria em 11 de novembro de 2013. E pelo despacho 22, já de fevereiro de 2014, a Procuradoria Federal na ANEL registrou que o prazo para o juízo de reconsideração é impróprio e restituiu os autos à SFE para a realização dos exames das razões recursais. A SFE, em juízo de reconsideração, decidiu manter na íntegra as disposições do alto de infração. E a Procuradoria Federal na ANEL, pelo parecer 61 de fevereiro de 2015, manifestou sua opinião jurídica no processo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 61 de 2015. Aqui, essencialmente, são um conjunto de não conformidades de duas ordens e verificadas a partir de um evento de desligamento em janeiro e março. Um grupo de não conformidades dizem respeito ao evento em si e a outro grupo de não conformidades em relação à prestação de serviço inadequado e falha de manutenção. A Procuradoria entendeu que as infrações estavam caracterizadas com sua tipificação adequada, bem como a dosimetria, Por isso, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Então, considerando que o recurso preenche seus requisitos formais, que é a tempestividade, a legitimidade e o interesse, logo, merece reconhecimento. E sobre uma preliminar de nulidade, a Amazonas Energia alegou a nulidade do alto de infração pelo não cumprimento do artigo 20 da resolução 63. Ou seja, aquele artigo que estipula o prazo de 45 dias a partir da manifestação da fiscalizada para a tomada de decisão acerca da instauração do processo administrativo punitivo. Esse tema já foi simulado na ANEL, consta na súmula 12-2009, que dispõe que o prazo de 45 dias é impróprio e sua inobservância não acarreta, por si só, a nulidade do processo punitivo. Sobre o mérito, considerando que a nulidade não deve se perpetuar, foi afastada, e sobre o mérito, temos que a ação fiscalizadora na Amazonas Energia ocorreu entre 9 e 11 de abril de 2012, e teve como objetivo verificar as causas e as consequências das perturbações verificadas em 6 de janeiro, 18 e 19 de março de 2012, que provocaram desligamentos totais e blackouts das cargas do sistema elétrico da região de Manaus. Em relação a não conformidade em nenhum, decorrente da constatação de que o ERAC do sistema elétrico de Manaus não autuou de forma eficaz no blackout de 6 de janeiro, a recorrente argumentou que as unidades geradoras dos produtores independentes e locadoras desligaram instantaneamente na maioria das vezes que o sistema fica sujeito a impactos de valores significativos, ou seja, essas unidades ampliam o problema. Observa-se que a fiscalização, todavia, constatou que as chaves dos alimentadores contemplados pelo ERAC estavam desarmadas no momento da ocorrência, e ficou caracterizado o remanejamento de cargas para circuitos não contemplados nos últimos estudos de ajuste do ERAC. Como registrou a fiscalização, a carga rejeitada foi insuficiente para recuperar a frequência e evitar o colapso do sistema de Manaus, razão pela qual a não conformidade deve ser mantida. A proposta da dosimetria, adotada na fixação da multa, que originou um valor pecuniário de R$ 2.312. Verifica-se que o valor correspondeu a 0,14% do faturamento anual da recorrente, percentual muito aquém do 1% previsto no Grupo 3. Considera-se como correto tanto o enquadramento da infração quanto a utilização do percentual de 35% para a condicionante abrangência, haja vista corresponder, conforme a fiscalização da ANEL, a porcentagem dos alimentadores desativados previstos na lógica de atuação do ERAC no dia do blackout. E essa é uma infração muito grave, ou seja, do ponto de vista da fiscalização, das mais graves e que não podemos ter tolerância, porque a falta do sincronismo e do funcionamento adequado do sistema perpetua o não abastecimento de energia na região, o que potencializou a duração da falta de energia na região de Manaus. Já na não conformidade N3, essa decorreu de verificação do blackout de 6 de janeiro, não houve aferição e confirmação do entendimento das mensagens de voz transmitidas pelo centro de operação durante o processo de recomposição e sincronismo dos registradores e perturbação, o que caracteriza a operação inadequada das instalações. A gravação das mensagens de voz, ela ocorre como se fosse uma caixa preta de avião, para numa situação de estresse, e após passar do estresse, para que se avalie se os procedimentos tomados foram corretos, se as orientações do operador foram corretas e se os operadores da concessionária obedeceram as orientações e se foi tudo seguindo o sistema normatizado. Então é importante que essas gravações de voz funcionem, elas garantem a legitimidade da operação do sistema elétrico, ela garante a legitimidade do que é feito no sistema. É inadmissível que ainda tenha concessionária em que o centro de operação, o seu centro de operação, ainda conte com deficiência na gravação de voz. A recorrente informou possuir que o sistema de comunicação operacional de boa qualidade, mas o que ocorrera fora, fora congestionamento dos sistemas. Haja vista que nos dias de backcloud, muitos consumidores os acessaram simultaneamente, o que configureia a operação anômala fora do usual. Ora, o sistema é dimensionado justamente para uma situação de estresse. Se na situação de estresse ele não atende, então o sistema é ineficaz. Isso não é uma argumentação plausível. A alegação apresentada pela recorrente não descaracteriza a não conformidade. Como efeito, foram constatadas pela fiscalização falhas de comunicação entre unidades da própria distribuidora, o que prejudicou a coordenação eficaz da recomposição do sistema após a ocorrência. Idêntico problema, foram objetos de notificação à concessionária mediante termo de notificação 28 de 2012, de 10 de fevereiro, referente ao blackout ocorrido em 11 de novembro de 2011. Deve-se, pois, manter a não conformidade. Sobre a N4, na qual foi apontada infração devido à ausência de teleproteção nas linhas de 69KV do sistema elétrico de Manaus, observa-se que a concessionária argumentou que, com quanto importante, a teleproteção não seria imprescindível, razão pela qual optara por investir na ampliação do sistema de subtransmissão em prol da motricidade tarifária. Entende-se que o argumento não deve ser acatado, haja vista que foi comprovado que a autuada não implementou o esquema de teleprotação nas redes 69KV, mesmo após a realização de estudos que o recomendavam. Considera-se, pois, que a distribuidora preferiu assumir o risco decorrente da ausência da teleproteção na operação do sistema elétrico. Sobre a N5, apontada pela gestão inadequada dos processos de manutenção da distribuidora, haja vista a constatação de ligações incorretas no relé responsável pela proteção da linha de transmissão no terminal da subestação Cachoeirinha, de corrosão na emenda do cabo para raio, da severa degradação dos isoladores polimétricos provocada por descargas elétricas de longa data, e de que as unidades de proteção e controle da linha de transmissão no terminal da subestação Distrito 2 haviam sido danificadas há anos e não haviam sido substituídas. A recorrente argumentou que contrataram empresas de engenharia para execução de inspeções e melhorias nos sistemas de aterramento da linha de 69 KV e de 230 KV. Comunga-se do entendimento da fiscalização da ANEL e da procuradoria na ANEL no sentido de que tais argumentos não descaracterizam a não conformidade, haja vista a constatação de que vários equipamentos se encontram danificados e inoperantes há anos, sem a necessária manutenção corretiva, o que fragiliza a rede de distribuição da concessionária e submete o sistema da região do Amazonas, região de Manaus, a riscos desnecessários. Por meio da não conformidade N6, a fiscalização apontou a ocorrência de problemas no comando do remoto de disjuntores, implicando na necessidade de deslocamento de equipe até as subestações e reincidência de falhas na supervisão de equipamentos por meio do sistema aberto de gerenciamento de energia, fato que dificultaram e atrasaram a recomposição do sistema após as ocorrências fiscalizadas. A fiscalização apontou que tais problemas, alguns relacionados à supervisão dos mesmos equipamentos, foram objeto de notificação à distribuidora por meio do termo de notificação de 2012, de número 28, referente ao blackout que ocorreu em 11 de novembro de 2011, o que demonstraria que a concessionária não ajustou os procedimentos, o que ocasionou o blackout em 2011, e depois, em 2012, tivemos eventos da mesma natureza. A recorrente alegou que a fiscalização avaliara apenas uma fotografia dos sistemas em condição de perturbação generalizada, não verificou como é a situação em operação nas demais horas de normalidade do sistema elétrico, em que os operadores itinerantes quase não são requisitados pelos operadores do centro de operação. Percebe-se que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. A não conformidade identificada não é decorrente da requisição dos operadores itinerantes, mas sim do mau funcionamento do comando remoto de disjuntores e da supervisão de equipamentos pelo sistema utilizado pela concessionária. Considerando que tais fatos foram adequadamente caracterizados no alto de infração, a razão da não conformidade deve subsistir. Quanto à INSET, decorrente da identificação de falha nos equipamentos de gravação de voz durante as ocorrências e da não correção das falhas de maneira celere e eficaz, a recorrente informou que os equipamentos de gravação de voz apresentam problemas durante as ocorrências e foram recuperados e estariam em funcionamento. Argumentou que adquiriram um segundo equipamento de gravação de voz que já estaria em operação e a não conformidade deveria ser cancelada, pois o sistema não guardaria relação direta com a operação do sistema elétrico, teria por função apenas informar as atividades pós-despacho. Novamente, observa-se que a recorrente não rebateu a infração. A não conformidade foi claramente decorrente da ausência de equipamento e métodos operativos que garantam a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica. A própria aquisição de equipamentos de reserva indica que a concessionária não observou a obrigação do serviço adequado, razão pela qual se entende que deve ser mantida. A N8 não apresentou o recurso, ela foi aplicada devido à ausência de registros cronológicos de várias manobras efetuadas nas instalações e de registros de ocorrência verificada no sistema elétrico do concessionário. E, dessa maneira, e por não identificar irregularidades nos procedimentos da fiscalização, julga-se que a advertência deve ser preservada. E, por fim, a N9, que é uma outra que tem um valor pecuniário dos mais altos, ela decorre da não realização de estudos elétricos dos últimos anos, expondo o sistema de Manaus a riscos e a perdas de confiabilidade. A distribuidora informou que viria, sim, realizando estudos periódicos. Argumentou que compreendera incorretamente o texto de requisição dos documentos, na qual fiscalização requisitara a apresentação dos últimos estudos realizados para coordenação e ajuste de proteção de estabilidade feito pela Amazonas Remedia no sistema elétrico de Manaus. e juntou ao recurso administrativo cópia de diversos estudos elaborados pela consultoria TMAG Engenharia entre 2009 e 2011. A fiscalização, ao encaminhar os documentos, registrou no juízo de reconsideração que todos os estudos apresentados possuíam a mesma numeração provisória e apresentavam em branco os campos de visto e aprovado, campos esses que são referentes à aprovação dos projetos pelo Departamento de Operação e Controle dos Sistemas da Amazonas. Ademais, em nenhum dos estudos apresentados foi encontrada a assinatura do responsável pela aprovação por parte da Amazonas. Desse modo, as novas argumentações introduzidas pela Amazonas não foram suficientes para alterar o posicionamento da fiscalização referente à não conformidade. Considera-se que tem razão a fiscalização, pois a apresentação de simples minutos ou estudos não aprovados não é suficiente para a comprovação da utilização de métodos operativos adequados para o planejamento e operação das redes de distribuição da concessionária. A sistemática não realização de estudos elétricos que acompanha a evolução do sistema, além de expor a rede de distribuição de Manaus a riscos, contribui para a propagação dos efeitos e a maximização dos danos às interrupções do fornecimento de energia elétrica, conforme apontado pela fiscalização. E, dessa maneira, opina-se pela manutenção também da não conformidade N9. Sem necessidade da intimação recomendada pela Procuradoria Federal, haja vista que a recorrente encontra-se representada nos autos por advogados profissionais conscientes dos deveres do ônus probatórios dos administrados. Dessa maneira, após o exame do autofração e dos argumentos recursais, verifica-se que a omissão da distribuidora, por não executar satisfatoriamente o planejamento, a manutenção e a operação da redistribuição de energia elétrica ocasionou a interrupção do suprimento de energia elétrica de toda a região de Manaus, no estado do Amazonas, em 6 de janeiro, em 18 de março e 19 de março de 2012. O comportamento omissivo da concessionária infringiu normas do setor elétrico, que determinam a prestação adequada do serviço público e distribuição de energia. A propósito da dosimetria adotada na fixação das multas, aplicadas as não conformidades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, verifica-se que os valores correspondem respectivamente aos que estão em tela, ou seja, são todos perspectuais bem aquém do grupo, que o máximo é 1% do faturamento da recorrente, de acordo com a 63. Em termos que os critérios utilizados pela fiscalização da dosimetria foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma, já vista que se pautaram nos limites a discricionariedade conferida pela legislação ao administrador público. Observa-se que este também é o entendimento da Procuradoria Federal da ANEL, concedente e certos que extraio do parecer 691 de 2015. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação no que consta do processo 48500-2260-2012-57, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazônia, esse numérito negar-lhe o provimento para manter na íntegra as multas aplicadas pela fiscalização da ANEL, que totalizam R$ 5.289.571,87, que devem ser recolhidos conforme a legislação vigente e que forem postas pelo auto de infração 50-2013 por infrações relacionadas à operação e manutenção inadequada nas instalações e respectivos equipamentos à redistribuição de energia elétrica da Amazonas Energia. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia S.A., e numérito negar-lhe o provimento para manter na íntegra as multas no valor de R$ 5.289.531,00. Próximo item.